Também um grande privilégio que o Senhor nos concede. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de 78. E pode ficar tranquilo, nós não vamos ler todos os seus 72 versículos. Mais ou menos dois meses eu venho estudando esse Salmo, todas as manhãs. E o Senhor me deu o privilégio de escrever duas mensagens sobre ele. Uma delas eu vou estar pregando hoje e a outra, se Deus permitir, no mês de novembro. Sobre esse Salmo. Salmo 78. E o tema da nossa mensagem é um tema um pouquinho longo. O Jonathan vai colocar ali para vocês. E vocês vão entender por que no final da mensagem, porque o tema é tão longo. fontes de aprendizado, para que o povo de Deus haja com sabedoria e honre ao seu Senhor. É um discorrer dos Salmos, buscando essas fontes de aprendizado. E que o Senhor aplique na vida de cada um de nós essas fontes, para que o nome dele seja honrado, como diz o tema, e para que a gente possa aprender e agir com sabedoria. Pai querido, louvado seja o teu nome, pela tua palavra, por Jesus Cristo e pelo Deus Espírito Santo, que é aquele que nos instrui na tua palavra, aquele que nos ilumina. Pai, fala com o teu povo nesta manhã, fala ao nosso coração. Um dia de apreensão para o povo brasileiro, um dia de apreensão também para a tua igreja. Mas que a gente aprenda com esse Salmo, com aquilo que foi exposto por Azaf, iluminado, inspirado pelo teu Espírito Santo, para trazer paz ao nosso coração e glória ao nome do Senhor. Oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas existe um provérbio popular que diz o seguinte, o homem inteligente aprende com seus erros, o homem sábio aprende com os erros dos outros. Então nós poderíamos dizer que esse provérbio nos chama a atenção para algumas realidades. Primeiro que a observação do presente e principalmente do passado, olhando erros e acertos, isso pode nos impedir e impedir pessoas que sofram por causa de más decisões tomadas e o que aconteceu com pessoas ao nosso redor ou até mesmo conosco mesmo. E isso também está presente na história da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E a Palavra de Deus nos orienta, principalmente esse Salmo 78, e nos fornecem lições preciosas que podem nos guiar, livrando-nos das armadilhas que são preparadas diariamente ou a todo instante por nós, pelos nossos inimigos, que são os inimigos do Senhor, e também pelo nosso próprio pecado pessoal. Muitas vezes meu pai chamava a gente, os filhos, nós somos cinco filhos, quatro homens e uma mulher, e ele dizia assim, olha, eu fiz tal coisa e não deu certo. Portanto, vocês prestem atenção. Se aparecer uma situação igual, vocês pensem para não fazer a mesma coisa que eu fiz e que deu errado. Então, nós precisamos aprender na Palavra. E esse Salmo, queridos, o salmista passa em revista o povo de Israel, desde a sua saída ou a sua escravidão do Egito até o reinado de Davi. Então, ele vai sondar a história e vai trazer coisas à nossa vida, à realidade, que não deve se repetir como Israel de hoje. Essa mensagem também tem o objetivo, a mensagem desse Salmo, de acalentar o nosso coração, porque ele relata os grandes milagres de Deus. Ele relata a graça de Deus que persiste através de todos os juízos. Ele mostra também a promessa que Deus tem um povo escolhido. e ele vela por esse povo que foi escolhido. E também um rei escolhido que foi o rei Davi. Então, é um desafio, queridos, a cada um de nós a continuarmos fiéis ao Senhor. O Senhor Jesus diz em Apocalipse ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Versículo 7 do Salmo 78 diz o seguinte, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Então, vejam como é que o salmista nos chama a uma continuidade de fidelidade a esse Senhor. Por quê? Porque nós precisamos educar novas gerações. é a sua responsabilidade e a minha responsabilidade educar as novas gerações que estão chegando aí. Por quê? Muitos erros foram cometidos. Eles precisam ser evitados. Eles precisam caminhar rumo ao futuro. Sempre no desejo de buscar sabedoria na palavra de Deus. e essa sabedoria leva a comunhão com Deus e ao seu serviço. Versos 3 e 4, o propósito do Salmo, Azaf diz assim, o que nós ouvimos e aprendemos, prestem bem atenção, irmãos, o que nós ouvimos e aprendemos e o que nossos pais nos contaram, não esconderemos dos seus filhos. Anunciaremos à próxima geração os louvores do Senhor, o seu poder e os seus feitos maravilhosos. Vejam aí o objetivo da redação desse Salmo, o que nós ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, nós não esconderemos. Anunciaremos à próxima geração os louvores do Senhor, o seu poder e os seus feitos maravilhosos. Versículos 3 e 4. E nós vamos ver seis fontes de sabedoria ou de aprendizado para que o povo de Deus ache com sabedoria e honra ao Senhor. A primeira fonte, por favor, Jonathan, as instruções de Deus. Versículo 5. Diz assim, ele estabeleceu uma norma em Jacó e promulgou uma lei em Israel. uma lei ou minha lei ou minha Torá cuja palavra hebraica pode ser também traduzida por instrução que, além de revelar o caráter de Deus, essa instrução, essa lei, essa Torá, ela servia para que Israel se tornasse por meio da obediência o povo reto que serviria ao seu Senhor. Quando Deus chama Abraão e diz você, vai ser uma bênção. Quer dizer, você vai me obedecer e me obedecendo você vai ser uma bênção. Você vai ser o meu exemplo, vai ser o meu testemunho. E a palavra testemunho aparece também, queridos, em Êxodo 25, versos 16 e 21, diz assim, e porás na arca o testemunho, testemunho nas tábuas da lei, que eu te darei, versículo 21, porás o propiciatório em cima da arca e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Então, como eu já disse, quando o Senhor chama Abraão e diz assim, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, isso está em Gênesis 18, 19. E nesse mesmo sentido, queridos, o salmista continua reafirmando essa necessidade, ou seja, transmitir as gerações posteriores a palavra e as revelações de Deus sobre ele mesmo e sobre seus planos ou seus desejos. Então, esse nosso texto deu-te no nome 6, 6 e 7, o Senhor diz assim, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as engulcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Novamente, volta aquele objetivo, produzir uma geração que conheça o temor e a comunhão do Senhor. nós temos de ter isso em mente no nosso coração. Os estatutos do Senhor têm de ser passados para as pessoas. As crianças precisam aprender. Hoje em dia está muito difícil acontecer isso. Primeiro porque os pais não têm tempo para ensinar os estatutos do Senhor para as crianças. E depois porque a criança já quase que nasce ligada num celular. E ela não vai buscar no seu celular um texto da palavra de Deus. Ela vai buscar outras coisas. Então é necessário que nós assumamos essa responsabilidade de passar para a nossa geração futura a palavra do Senhor. Testemunho a Torá como diz o Senhor a minha lei. A segunda fonte os erros dos antepassados. Quer dizer a instrução queridos que deveria transmitir ou produzir obediência não deu certo. Não aconteceu. E o salmista narra para a gente aqui tristes fatos da história depois que aquele povo deixou o Egito mesmo no meio de grandes feitos por exemplo as dez pragas e outros sinais mais. Diz o verso 10 eles não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a andar na sua lei. Não aprender com os erros antepassados ou dos antepassados. E isso aparece até absurdo a gente pensar uma coisa dessa demais. O verso 10 diz assim eles se esqueceram dos seus feitos e dos seus prodígios os quais Deus lhe mostrou. Esqueceu. Esqueceu das pragas esqueceu do mar vermelho aberto esqueceu do maná esqueceu da água da rocha esqueceu das codornizes esqueceu de tanta coisa e esse essa palavra esquecer usado aqui não quer dizer uma amnésia mas quer dizer desvalorizar o que aconteceu. E muitas vezes nós também desvalorizamos. Muitas vezes alguém chega e conta pra gente uma experiência da providência divina na sua vida e fala mas isso não tem nada a ver. Isso é desvalorizar ou esquecer aquilo que Deus tem feito na nossa vida e na vida das outras pessoas. dos versos 12 a 16 essas lembranças deveriam mudar o modo de viver desse povo e o modo desse povo se relacionar com Deus. Mas qual foi a opção que eles tiveram? Eles escolheram ser rebeldes diante do Senhor. Veja o que diz o verso 17 eles continuaram pecando contra ele desafiando o Altíssimo no deserto desafiando. Ou seja eles não valorizaram aquilo que Deus tinha feito na vida deles na vida dos seus antepassados e eles fazem colocações irreverentes diante de Deus. Versos 18 ao 20 eles fazem três perguntas desafiadoras diz assim pode acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto? A outra pergunta diz pode dar-nos pão também? E a terceira pergunta diz ou fornecer carne para o seu povo? A outra mensagem é em cima dessas três perguntas aqui que eu vou pregar o mês que vem. Então queridos o erro deles foi assim tão gritante que o Senhor se irou. veja o que diz o verso 21 ouvindo isso o Senhor ficou indignado acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou seu furor contra Israel. Irmãos muitas vezes eu falo assim ah se eu tivesse lá seria diferente não seria não eu creio que nós estaríamos da mesma forma daquele povo porque a gente estaria olhando para a história e a gente talvez agiria da mesma forma mas o que Deus queria que eles não agissem mais daquela forma que eles fossem incentivados a confiar mais nesse Deus poderoso e que eles fizessem o oposto da geração perversa e o verso 22 diz assim porque não creram em Deus nem confiaram na sua salvação devemos aprender com os erros antepassados terceira fonte a provisão divina que coisa maravilhosa irmãos apesar de coração tão duro apesar de uma ira contra o Senhor apesar de questionamentos absurdos o Senhor não abandonou o seu povo esse é o nosso Deus apesar de tanta coisa errada que o povo fez tanta ofensa ao Deus todo poderoso ele não abandonou o seu povo o verso 20 diz assim com efeito feriu ele a rocha e dela manaram águas transbordaram caudais Deus agiu de maneira contrária o Senhor podia ter deixado aquele povo perdido no deserto eles não sabiam para onde ir pois eles também não sabiam para onde ir o Senhor é que estava conduzindo através daquela nuvem mas o Senhor não abandonou o seu povo pelo contrário diz assim o verso 23 e 24 ele deu ordem a mais altas nuvens e abriu as portas dos céus vejam que coisa maravilhosa irmãos e abriu as portas dos céus assim fez chover sobre eles um maná para que comessem e lhes deu um cereal celestial cereal celestial quer dizer os cereais são produzidos na terra o Senhor abriu as nuvens e desceu sobre eles miraculosamente o cereal celestial e eu estava conversando com alguém daqui da igreja que eu não lembro quem é a pessoa a gente vai ficando mais velho vai esquecendo um pouquinho as coisas e essa pessoa falou assim eu acho que esse maná cada dia tinha um gosto diferente essa pessoa falou eu acho que tinha um dia que tinha um gosto de bacon outro dia tinha um gosto de outro então era o maná celestial cereal celestial mas nem isso queridos nem esse cuidado especial de Deus fez com que Israel se voltasse para Deus aqueles que lhe supriu de pão de carne e toda a provisão e aquele que com grande amor os conduziu eles continuavam com o coração duro a providência divina isso mostra a prontidão do Senhor em suprir os seus servos por isso que Jesus diz por que vocês estão ansiosos preocupados com o investimento com a comida por que o Deus da provisão é o nosso Deus ele é quem nos suprir a quarta fonte a disciplina do Senhor verso 30 diz assim mesmo com toda essa provisão o apetite deles não foi refreado verso 30 diz assim porém não reprimiram o apetite tinham ainda na boca o alimento ou seja eles ficaram cheios abarrotados mas não satisfeitos esse é o retrato da geração de hoje quanto mais a pessoa tem mais ela quer ela não importa se está prejudicando os outros ela está tirando de alguém se alguém está morrendo de fome por causa dela se alguém não tem assistência média por causa dela mas ela quer mais 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 e mais então vejam aí o retrato e o resultado foi o que ira e julgamento veja o que diz o verso 31 quando se elevou contra eles a ira de Deus e entre os seus mais robustos semeou a morte e por seus jovens em Israel então o Senhor agora vai disciplinar o seu povo e ele diz assim eles pecaram novamente não creram no verso 32 não creram nos seus prodígios e Deus por causa do seu caráter que é santo que tem de punir o pecado ele diz assim por isso ele fez o verso 33 que seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror mas irmãos a punição não visava estirpar aquele povo da face da terra como hoje o Senhor disciplina o seu povo o Senhor disciplina os seus servos com o objetivo de que os seus servos se voltem para ele eu disciplino a todos quanto amo então a disciplina visa sempre trazer a pessoa de volta para Deus e havia sim sempre um arrependimento temporário quando Deus pesava a mão dele sobre o povo havia um arrependimento temporário veja o que diz o verso 34 quando o Senhor os abateu eles o buscaram arrependeram-se e procuraram prontamente a Deus mas era sempre a mesma história o Senhor castigava eles arrependiam passava um período eles voltavam novamente a se rebelar contra Deus veja o que diz verso 36 e 37 diz assim lisonjearam-no porém de boca e com a língua lhe mentiram porque o coração deles não era filme para com ele nem foram fiéis a sua aliança o Senhor os disciplinou mas não os destruiu porque ele é um Deus de misericórdia ele é compassivo 38 perdoa a iniquidade e não destrói aqui irmãos um desafio cada um de nós é possível a gente aprender a temer e amar ao Senhor através da sua disciplina ele mostra que ele nos ama ele corrige disciplina a todos quando ama ele derrama sobre nós a sua misericórdia e o de lamentações diz que elas se renovam para conosco a cada manhã as misericórdias do Senhor quinta fonte a soberania de Deus ao contrário dos juízos progressivos contra o Egito contra os falsos o povo de Israel era guiado como ovelha a experiência do deserto é algo tremendo o verso 52 o salmista diz assim fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho versículo 53 dirigiu com segurança e não temeram ao passo que o mar submergiu os seus inimigos versículo 54 levou-os até a sua terra santa até o monte que a sua destra adquiriu esse é o cuidar de Deus para com o seu povo é o cuidar de Deus para com o seu povo o povo teria agora de invadir a terra prometida mas como se Jericó tinha muralhas indestrutíveis na época como eles entrariam mas o senhor diz eu vou dar para vocês a cidade eu vou dar a cidade para vocês e com isso ele desalojou as nações todas com isso ele destruiu as muralhas do Egito não precisou de lamide nem arma poderosa mas o senhor destruiu por quê? foi uma promessa que ele fez Deuteronômio 9.3 diz assim sabe pois hoje que o seu teu Deus é que passa diante de ti é fogo que consome e os destruirá e subjugará diante de ti assim os desapossarás e depressa os farás perecer como te prometeu o senhor é a ação divina queridos verso 55 do salmo 71 ele diz ele expulsou os povos de diante deles solteou as porções da herança e fez as tribos de Israel habitarem em suas casas esse é o Deus de poder esse é o Deus que puniu os inimigos de Israel esse é o Deus que disciplinou Israel também quando foi necessário mas sempre os conservando e sempre cuidando do remanescente fiel então nós temos de aprender que toda a história de todas as nações e todas as guerras todos os poderes estão debaixo da sua palavra que é irresistível no momento de tensão como a gente está vivendo está tudo debaixo das mãos do senhor não se preocupe não se desespere aquele Deus que pegou aquele povo lá do Egito e cuidou dele por 40 anos até entregá-los na terra prometida totalmente desocupada é o nosso Deus é Deus que cuida da nossa vida e o último lugar a última fonte os preceitos os decretos divinos verso 65 diz assim então o senhor despertou como de um sono e como um valente e como um valente que grita excitado pelo vinho vai dizer mas passou que expressão esquisita essa expressão querido significa a intervenção divina a favor do seu povo e Deus age segundo os seus decretos por exemplo a gente olha para José um homem justo um homem temeroso a Deus um homem fiel mas a sua tribo a sua geração não teve privilégio algum diante de Deus porque Deus já havia determinado antes o que deveria acontecer os seus decretos já haviam-se determinado vejam o verso 67 68 69 diz assim além disso rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim escolheu antes a tribo de Judá o monte Sião que ele amava e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre os decretos divinos verso 70 72 diz assim também escolheu a Davi seu servo e o tomou dos redis das ovelhas tirou do cuidado das ovelhas e suas crias para ser pastor de Jacó seu povo e de Israel sua herança e ele os apacentou com sua anteintegridade do seu coração e dirigiu com mãos precavidas os decretos do Senhor a tribo de Judá detentora de privilégios porque isso foi decretado antes vejam o que diz Gênesis 49 10 quando Jacó abençoou seus filhos e diz assim o cetro não se arredará de Judá nem o bastão de seus pés os decretos divinos foram cumpridos portanto nada pode mudar os projetos de Deus nada pode impedir o Senhor de cumprir o que prometeu nenhuma improbilidade como um simples pastorzinho como Davi se transformar num rei de uma grande nação porque tudo está debaixo do decreto de Deus já foi tudo decretado por isso há uma chamada queridos para cada um de nós para o estudo da palavra de Deus para que ensinemos as nossas próximas gerações o valor da palavra de Deus por quê? porque o Senhor tem planos como soberano e também a sua capacidade de realizá-los e a sua fidelidade em cumprir esses planos e esse salmo traz para nós queridos como devia ser para Israel um chamado ao arrependimento por aquilo que não temos feito que a palavra nos ensina a gente não tem feito deve trazer para a gente um temor a Deus uma reverência ao Senhor e essa reverência vai gerar obediência e essa obediência vai gerar fidelidade são lições para nós nos dias de hoje são também as nossas necessidades e concluindo segundo Timóteo 3 16 o que é que diz? toda vamos lá todos juntos toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção para a educação na justiça fontes de aprendizado para que o povo de Deus haja com sabedoria e honre ao seu Senhor primeira fonte as instruções de Deus devemos ouvi-las e colocá-las em prática segunda fonte os erros dos antepassados como não agir e sermos incentivados a confiar em Deus que os nossos pais não confiar terceira fonte a provisão divina apesar de todas as nossas imperfeições o Senhor está cuidando da nossa vida quarta fonte a disciplina do Senhor qual o intuito do Senhor nos disciplinar para que voltemos para Ele não para que a gente abandone tudo mas que voltemos para Ele a quinta fonte a soberania de Deus ou seja a convicção que o Senhor está no comando de toda a história de todas as nações de todas as guerras de todos os poderes e a sua palavra é irresistível e concluindo os decretos divinos nós temos e precisamos olhar para a palavra de Deus e aprender com os seus tesouros que o Senhor trabalhe queridos nossas vidas e que essas fontes nos ajudem a servir ao Senhor da melhor maneira possível e a confiar nele e a descansar nele vamos orar? Pai querido que bom a gente poder estudar a tua palavra porque nela nós temos como diz o Senhor Jesus palavras de vida eterna Pai conduza a tua igreja o teu rebanho amado precioso eleito através da tua palavra Pai que a nossa mente não fique procurando lá fora orientações mas que procuremos a orientação na tua palavra porque toda a escritura é inspirada pelo Senhor para trabalhar nossas vidas povo eleito do Senhor povo precioso conduza a tua igreja Pai em fidelidade ao Senhor em obediência ao Senhor e também confiando cada dia mais no Senhor que é o nosso Deus Todo-Poderoso oramos Pai com gratidão em nome do Senhor Jesus Amém